Olá Pippo! Continuamos com a festa do papo do dia. Hoje é quinta-feira e nós não podíamos deixar de trazer aqui mais um tema assim gostoso, gostosão para todos nós podermos aprender na graça e na bondade do Senhor. Pippo, chama a tua mãe, teu pai e todo mundo porque o papo do dia já está no ar e eu quero que você partilhe com seus amigos vizinhos, com seus contactos no whatsapp, com seus clientes, com os seus fornecedores, com os seus todo mundo, porque o papo do dia é Deus, se suspeitas é porque você não ama, é assim, sabe aquelas pessoas que chegam e dizem assim, olha, me foram dados alguns relatos do que você fez, olha, sinceramente, eu vi algumas coisas ao teu respeito que eu não gostei, olha, assim, 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 do assim, você é mais ridículo que a pessoa que te contou, você é mais ridículo que a pessoa que cometeu, sabe por quê? por uma simples coisa, Deus não suspeita, Deus sabe, se nós temos que ser parecidos com Deus, nós não podemos suspeitar, nós devemos saber, e é uma coisa muito bonita, mas muito bonita nas pessoas que têm amor, elas sabem que as pessoas que elas confiam, que as pessoas que estão na vida dele não são perfeitas, mas ainda assim, ele escolheu ter essas pessoas que o perdoam, ainda assim, decidiu confiar nessas pessoas, e é uma outra coisa muito bonita nas pessoas que têm amor, muito bonita mesmo, sabe qual é? que elas sabem muito bem quem são as pessoas que estão ao seu lado, eu não sei se consegue compreender, se você decidiu me considerar como uma pessoa sua, como amigo, como companheiro, como marido, como esposo, como esposa, como companheira, como qualquer outra coisa, é porque você confiou em mim, é porque você olhou para mim, e viu que eu sou a pessoa certa para estar na tua vida, que eu sou a amiga certa, que eu estou no meio certo, que há de ser, entende? então, você é mais ridículo, porque você é quem escolheu as pessoas, e é você quem suspeita das pessoas, não faz sentido, não faz, entende? se a pessoa já está na tua vida, por que não perguntar? por que não saber? é necessário suspeitar? é necessário ouvir dizer? se você está na vida dessa pessoa, então você recebe a informação direta da pessoa você precisa receber relatos para respeito da pessoa, não faz nenhum sentido entende? estava falando do teu marido na rua, e você, eu vou lhe perguntar quando chegar em casa ah, então você que dorme com ele, você que acorda com ele, você que tem a oportunidade de acordar, de encontrar essa pessoa em casa, vai ouvir as pessoas que estão na rua, que não tem nem sequer coragem, de lhe perguntar se aquilo é verdade, não faz sentido então, vamos ver como é que está o nosso amor porque você que escolheu confiar, você tem acesso à vida da pessoa, é você que não pergunta, é você que suspeita, é você, sabe o que que causa a suspeita? a suspeita causa amargura, causa desconfiança, a suspeita causa aborrecimento com a pessoa desnecessário, entende? você se aborrece desnecessariamente, você não sabe, você já se aborrece, por quê? porque você envenenou a sua mente a respeito de alguém que está na tua vida, você tem acesso à vida dela, e quando você não tiver acesso à vida da pessoa, não suspeita, porque as as pessoas falam demais, as pessoas comentam demais, olha assim, tipo, eu conheci a história de um senhor que estava doente, mas já se foi, né, e o filho dele foi dispensado do trabalho para cuidar do pai, os vizinhos só viram o menino a sair por um instante, já espalharam no bairro inteiro que o seu filho, o filho e o filho dele foi mesmo dispensado do trabalho e nem está a cuidar do pai, você que é tio vai receber a notícia que o filho não está a cuidar do pai, não consegues mais perguntar no teu sobrinho e ligar, ou se liga já envenenaste, já consumiste a informação e já liga para perguntar, por que que você não está a cuidar do teu pai? faz sentido, então se você conhece o teu sobrinho, não consegues entender que não, o meu sobrinho não seria capaz de fazer isso, o amor ele é assim, o amor conhece, o amor prefere receber informação direta, o amor sabe, o amor não suspeita, existe uma grande diferença entre suspeitar e saber, é muito diferente, você quando suspeita, você não sabe, você está a criar a situação, você está a recolher os dados, você não sabe, entendes? por isso é que a polícia, o procurador ele suspeita de você, busca os fatos, busca os dados, junta as informações para ficar a saber e esse não é o teu trabalho como pessoa que ama, você não precisa, você recebe informação direta, você tem um Deus que te informa, você tem um amor que te permite não suspeitar, mas saber, saber lidar com aquilo que você soube da pessoa, pouco do dia de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, inscreva-se no canal aqui na JMTV, a televisão do amor, um beijo e a paz do Senhor te guarde, tchau!